Foi-se o tempo em que Páscoa era sinônimo de supermercados cheios de ovos de chocolate. A cada ano que passa, as decorações estão mais contidas. Os preços podem espantar alguns clientes. Muita gente ainda está só olhando. Tem que ver, tem que estudar ainda, entendeu? Porque é muito neto, tá? Tem mais ou menos seis ou sete netos. Até perdi a contagem, mas é muito neto. Já outros vão passar longe. Minha filha gosta de fazer, eu comprei as forminhas e estou pedindo ela para fazer. Porque ela gosta de manusear, então sai mais barato. Compre as barras de chocolate e faço. De 2022 para 2023, houve um aumento de 15% nos preços dos ovos. Nos supermercados que visitamos, as decorações de Páscoa ainda não estão finalizadas. No entanto, os gerentes acreditam que, apesar do preço, as vendas devem aumentar esse ano. Erasmo é gerente desse supermercado e está confiante. Qual a sua expectativa nesse ano em comparação com o ano passado? A expectativa é sempre boa, né? Melhor do que a do ano passado, com certeza. Nossa pesquisa apontou que os preços dos ovos de tamanho médio, entre 200 e 350 gramas, vão de 50 a 100 reais. Mas, para economizar, a boa e velha pesquisa é sempre bem-vinda. Melhor do que a do ano passado.